Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, amiguinho, como vai? Agora eu quero ver você aí cantar juntinho com a gente A nossa música bem alto! Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia! Bom dia! Ih, que bom dia, xoxo, é esse, gente? Nem desse jeito eu vou ir embora Bom dia! Bom dia! Agora sim é um bom dia muito tibum E você aí de casa, como é que está o seu bom dia? Está tibim ou está tibum? A nossa turma aqui está animada para fazer do seu dia Uma verdadeira aventura, uma verdadeira festa Eu vou falar bom dia de novo e eles vão te mostrar o quanto eles estão animados Um, dois, três e... Bom dia! Esse aqui é o seu bom dia com... O Joca! É, para começar bem o seu dia Bom dia, Mel Bom dia, Joca! Tudo bem? Como é que você passou a noite? Dormiu bem? Dormi muito, Joca Hum, você mora lá em Anópolis, não é? Anópolis! Não é não? Anápolis! Ah, tá, Anápolis E aí, você se viu na TV? Aham! Você gostou? Eu gostei muito Alguém falou assim, ah, eu te vi na TV! Alguém falou para você? Não Não? Ah, porque você não mostrou para todo mundo Você não contou para todo mundo que você estava na TV Bom dia, Isabela! Bom dia, Joca! Tudo bem com você? Tudo! Alguém já falou que, ah, eu te vi na TV! Já, já falou, até na escola Me conta, como é que foi? Foi muito especial, eu me sinto importante Hum, muito bem Olha só, alguém falou assim, ah, eu te vi na TV, no programa do Joca, aquele bonitão, aquele astro, aquela pessoa mais famosa do mundo, como é que ia estar do lado do Joca? Não foi assim? Não, né, Joca? Não? Não! Ah, eu achei que foi! Meu Deus, Joca! Eles falaram assim, ah, e depois manda uma foto do Joca para mim, fala para ele mandar beijo para mim, porque eu amo o Joca! Não foi assim? Foi tipo isso, mas não com essas palavras! Ah, tá vendo, gente? Quando vocês virem a Isabela na rua, falam assim, ah, como é que é viver com o Joca, aquele lindão, bonitão da TV? Né? E vocês podem perguntar assim! Bom dia, Maísa! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Uhum! Tá animada hoje? Sim! Vai ter um dia bem feliz? Vai? Vai! Ah, que bom! Bom dia, Arthur! Bom dia! Tudo bem com você? Você tá bravo hoje? Quê? Você tá bravo? Não! Você tá assim, bom dia! Parece que tá bravo! Bom dia! Ai, ai! E você, se viu na TV? Aham! Você gostou? Gosto! Alguém já falou assim, alguém falou para você, ah, eu te vi na TV! Não! Não? Ainda não, né? Porque foi a primeira vez que você apareceu! Mas pela minha maneira, eles gostaram de você! Gostaram? Gostaram! Falaram o quê? Falaram o quê? Você é legal! Ah, eu sou legal mesmo! E como não? Eu sou mais legal, o mais gente boa, o mais bonito, o mais especial, o mais simpático, o mais famoso, o mais, o mais, o mais, o mais e o mais! Né, Isabela? Aham! Confia! É o que eu chamo! Ai, ai, ai! Ô Mel, e o que você gosta de tomar no café da manhã? Eu gosto de comer um bolo e tomar suco de uva! Suco de uva? Uhum! Eu gosto de suco de uva amarelo! Hum? Não existe! Suco de laranja? Não, suco de uva amarelo! Você nunca tomou não, Maísa? Não! Ah, só se você botou corante assim, ó! Ah, é suco de uva amarelo! Vocês podem ser, tem certeza que é uma delícia! Ah, eu já vi! Lá na Jocolândia existe! Ah, vamos lá, você pega passagem pra nós tudo! Não, 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 eu sou pobre! Isabela, e você, o que você gosta de tomar no café da manhã? Um leite! Da vaca? É! Certeza? Sim! Não, é verdade não, é da caixinha! Ah, mas é da caixinha e vem da onde? Da vaca, mas ele tem uns, tem gosto lá na fábrica, então também da caixinha! Hum, tá! E um pão de queijo! Pão de queijo, com queijo ou sem queijo? Queijo! Ah, então tá bom! Se não, se eles é o pão! Ah, bom! E você, Arthur, o que você gosta de tomar no café da manhã? Um pão com margarina, um pão de queijinho e só pra finalizar! Se não tem suco, não, na verdade, se não tem café, você não amanhece o dia! Se não tem café, você pode continuar dormindo! Olha só, eu gosto de café amarelo e leite rosa! Toma anestesia, ó! Tá de focar um... Leite rosa, essa é nova! É, leite rosa! Você bota com orandinho, ó! Não, gente, eu bato com orandinho, Lu, aí fica rosa! É Nesquit! Aí, não, eu bato com morango, aí fica rosa! E você mais, o que você gosta de tomar no café da manhã? Leite na mamadeira! Leite na mamadeira! Perfeito! É o mais legal dos tops! Viu? Eu também gosto! E agora vamos ver... E agora vamos ver o café da manhã de um amiguinho lá de casa? Sim! Vamos lá, roda aí! Bom dia, Joco! Hoje eu vim mostrar pra você e para os amiguinhos de casa o meu café da manhã! Claro, né? Que eu tinha que mostrar pra vocês voltando pra ficar mais uma coisa mais legal, gente! Primeiro vamos botando queijo, uma fatia de queijo! Lembrando que é sempre com as mãos malucas! Agora o presento... E eu tenho essas duas opções e claro que eu vou botar com as duas, né gente? Agora vamos começar aqui dando uma mordidinha, né? Tchau! 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 Guarda Desenho! Oi, Joca! Sou a Jota Valentina Estou aqui com a Gisley de Almeida Fashionistas BH Olá, pessoal! Espero que vocês gostem da entrevista O que é Fashionistas BH? O Fashionistas BH é uma plataforma de mini-blogueirinhos de Belo Horizonte O que a plataforma oferece para as crianças? A plataforma oferece para as crianças oportunidades mensais de fazer ensaios E esses ensaios geram conteúdo para suas redes sociais Como você se sente como a plataforma ajuda nas redes sociais? Eu me sinto muito feliz e orgulhosa de ver o quanto as crianças crescem Melhoram a postura O engajamento da rede social aumenta com fotos de qualidade Participação em eventos É muito gratificante Qual é a parte mais divertida de trabalhar com fashionistas com você? A parte mais divertida de trabalhar com fashionistas é conviver com crianças Porque eu amo Eu tenho três filhos e faço pedagogia Me formo esse ano Então trabalhar com crianças para mim é a maior alegria que existe Qual é a sua dica? Quem quer ser blogueiro está começando agora A primeira dica é criar um Instagram Colocar no perfil que é administrado pela mãe Porque a internet tem muitos pontos positivos Mas também tem muitos pontos perigosos E fazer um curso de modelo e manequim Para depois procurar uma agência Como as pessoas podem encontrar os fashionistas BH Vocês conseguem encontrar os fashionistas BH através do Facebook fashionistas BH Ou através do Instagram Que é onde a gente divulga todos os nossos trabalhos Arroba fashionistas BH oficial Eu quero agradecer a Giseleide Almeida Para esse bate-papo divertido com alegria na TV Eu também gostaria de te agradecer por essa entrevista A oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho E convidar todos vocês para seguir o nosso Instagram Que é onde a gente divulga todos os nossos conteúdos A gente se vê em breve Beijocas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas! 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 Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palmas! Estamos de volta! E esse aqui é o seu bom dia com... Jaca! É! Muitas novidades chegando aí para você Novas músicas, novos personagens Ai, a minha prima, gente, vai vir! E eu não estou aguentando! Já estou sabendo! Vai me encher! Ai, a Isabela fala que a gente tem que tratar ela bem! Mas ela é legal! Ai, eu não sei se ela é legal não! Viu, galera? É ela que está dizendo! Eu não sei, viu? Porque primos são tudo chatos! A Lilica, então! A Lilica, meu Deus! Ela é muito legal! Ela te dá... Faz você ficar certinho! Ai, ela fica falando... Ai, não pode ser mal educado! Ai, não pode fazer isso! Não pode soltar pum! Não pode fazer... Não pode mesmo, não! Ela está certa! Ai, 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 ai! Eu não gosto não! Ela fica lá com aquelas regras de boas maneiras! Coisas de menina! Coisas de menina! Bom! Mas o que eu vou ficar contente é se você aí de casa baixar o nosso aplicativo! É! O aplicativo da TV Alegria! Já baixou? Você pode baixar no seu tablet, no seu celular e agora você pode baixar na sua TV! Que demais! Não é? Isabela, explica para a galera como é que eles baixam! Eles... Era só ir na loja de celular e pesquisar... Na loja de aplicativo! Pode ser do celular, da TV, do tablet, do computador... É! Loja de aplicativo, pesquisar TV Alegria e ir lá e abaixar! Isso mesmo! E ai você vai ficar juntinho com a gente que nem chiclete! Você vai ser da minha turma! Tá chegando muitas novidades aí! Sabia que a gente tem uma caneca? É! Uma caneca do Bom Dia com o Joca! Você pode tomar café juntinho comigo todas as manhãs! E para adquirir a caneca do Joca é só pesquisar aqui ó... No site que está aqui embaixo! Eu vou adorar tomar café juntinho com você lá na sua mesa! E ainda, você sabia que a gente tem rede social? É! A nossa TV tem um Instagram! Você pode seguir o nosso Instagram! Quem sabe o nosso Instagram? Eu! Então fala ai para a galera! Arroba TV Alegria Oficial! Muito bem! E a Isabela está de quadro novo! É! A brincadeira dos copos evoluiu! Como é que é agora, Isabela? Agora é uma brincadeira que você tem que achar onde a bolinha está! Uhum! Porque é muito divertido! Tem que ficar bem atento né? É! Porque se perder no meio, perde! Aí fica difícil! Aí não dá! Aí complica! Aí complica! E agora eu quero saber algumas coisas! Vamos bater um papo aqui com a galera! Hummm! Vem cá! Se você pudesse ter um super poder, qual poder você teria, Isabela? Eu? Ficar invisível! Ficar invisível? É! Por que? É porque eu consegui andar nos lugares sem ninguém me ver! Eu consegui espionar o povo! Hummm! Eu acho que isso é legal! Se eu pudesse ser invisível, eu ia pegar as comidas todo dia na mesa e ninguém ia ver que era eu! Ficaria! 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 Já tem comida aqui! É! Não precisa pegar não! É verdade! E você, Mel? Se você tivesse um super poder, o que você teria? Ai! Meu super poder seria de... Água! Água? É! Você ia dar banho em todo mundo! Ah é! Isso mesmo! Eu fiquei sabendo de uma fofoca agora aqui de bastidor! Você disse que gosta de água, Mel! É! Sua mãe falou que você não gosta de tomar banho! É mentira! É mentira! É mentira! É mentirosa! É! É... É... É fake news! É fake news! Ah! E você, Arthur! Qual seria o seu super poder? Visível! Primeiro! Tipo! Tá numa festa, baladona assim ó! Você ganha tudo! Money! Só que aí depois tem que pagar né? Mas você vai ganhar! Aí eu... Visível! Passei! Aí eu... Oi! Essa daqui da festa não tá anotada mas eu entrei assim mesmo! Beleza? Isso aí é trabalho! Você não pode não! Também! Ó! Ó! Você tá precisando! Tipo! Eu tô passando na academia! Aí você não paguei o negócio mensal? Ninguém me vê mesmo! Sou invisível! Tô invisível! Tô invisível! Tô invisível! Tô invisível! Ah! Eu também queria um super poder! Eu queria o poder de comer e não engordar! Hum! Aí ia ser... Jó! Esse seria o meu super poder ideal! Ia ser top na balada! Eu acho que as mamães iam concordar comigo hein! Tô achando! Só que aí você vai ter que dividir tudo comigo! Se eu vou só me dividir! Não sei não hein! E você Maísa? Se você pudesse ter o super poder qual que seria o seu? Voar! Voar? Aí ia ser legal né? Igual unicórnio! É! Igual unicórnio! Igual unicórnio! Mas aí você ia ter o chifrinho na cabeça! E aí? Você ia ter mesmo assim? Uhum! Você ia gostar de ter o chifrinho na cabeça? E rabo que tem! Hã? E rabo tem! E rabo também né? Chifrinho e rabo! Hum! Agora eu quero saber o seguinte! Eu quero saber o seguinte! Na sala de aula! Olha na escola de vocês! Tem alguém que vocês não gostam? Ai sim! Tem! Quem Mel? Quem? Me conta! Bota tudo! Ela era na minha sala! É a Ana Laura! Ana Laura! Por que? O que você não gosta dela? Ai ela é chata! Ai ela é chata! O que ela faz de chatice? Ai não sei mas ela é chata! Ah tá bom! E você Arthur! Quem você não gosta lá na sua escola? O Leno! Literalmente! O cara fala que é da igreja! Ele! Oi Leno! Qual que é o seu nome? Você acabou de falar! Não! Também! Ele não divide as coisas! Só divide com o amiguinho dele! O Pedro! Tipo! Tem um pão de queijo! Ele tá com um pão de queijo! Tem um milhão de pão de queijo! Dá 500 mil pro Pedro! E 500 mil! Em vez de dar 500 mil pra mim! Não! Calma aí! 100 mil pra cada um da sala! Cuidado com o microfone! Cuidado com o microfone! E você Isabela! Se você tivesse um super poder! Qual que seria? Eu já falei! Ah! Já falou! Ah! Então eu já perguntei! Já tô ficando doido! Quem que não gosta! Que você não gosta lá na sua sala! Você tem alguém? Eu tenho! Mas eu não quero explanar ninguém! Então eu tô de boa aqui! Já sei quem é! Eu sei quem é! A Jurema! É! A Jurema! Isso aí! Que que ela faz de chato? A Jurema! Ela é chata! Não gosta? Você não gosta de brincar com ela? Não! Só na conversa! Ai 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 ai! E o que que vocês fazem quando vocês não querem conversar com alguém? O que que vocês fazem? Eu saio de perto! Você sai de perto? Eu faço assim ó! Posso falar? Pode! Faço assim ó! Eu falo que eu tenho compromisso! Aí eu saio correndo! Eu falo que eu tenho compromisso! Vai! E deixa eu falar uma coisa! E quando vocês não querem fazer uma coisa que a mãe de vocês manda! Que que vocês fazem? Ah! Eu falo que eu tô numa partida muito boa do meu jogo! Eu falo que eu não posso perder! Ah! Essa é boa! Essa tática é boa! Vou usar ela! E você Arthur! O que que você fala pra sua mãe quando você não quer fazer alguma coisa que ela manda? É a mesma coisa! Tipo! Pega o celular! Mãe! Tá online aqui ó! Não! Não tô conversando com ninguém! Não tô conversando com ninguém! Tô com microfone ó! Tchiu! Tô falando com ninguém! Tô lá assim ó! Tchiu! Só tô jogando assim com o dedo! Eu sei não! Mas só que aí não tem mãe! E sua mãe quando você quando ela manda você falar com alguém que você que você não quer por exemplo! A sua tia mais chata! Ah! Fala com a sua tia! Ai eu já sei o que eu falo! Que que você fala? Eu falo assim! Mãe eu quero ir no banheiro! Eu compro banheiro! Eu invadir no banheiro! Eu falei que fica vendo TV! Aí eu boto no som mais baixo que pode E falaram de ver assim Muito bom, revelações aqui no programa do Jock Olha só E deixa eu perguntar uma outra coisa pra vocês E quando vocês estão perto dos outros Aí você tá com vontade de pedir alguma coisa pra sua mãe Mas você sabe que ela vai dar ruim E aí, o que vocês fazem? Ai, em vez de pedir pra minha mãe Eu vou no meu pai e peço Aí seu pai dá? É Ah, seu pai é melhor Então é mais bonzinho do que sua mãe Isso, isso, acertou Muito bem Eu, na verdade, eu mandaria mensagem no celular dela Aí eu fiquei tipo, se der errado eu saio correndo Entendi, tá certo, tá valendo E agora que tal a gente assistir mais um desenho? Eu não fui nada E você, Maísa, vai, fala Ah, meu irmão Hum, você não gosta muito do seu irmão, não? Mas ele é chato Ele é chato? O que ele faz de chato? Não bate Ai, não pode bater no irmão, viu? Não pode Ele me bate Não pode Não pode bater nela Não pode, viu, irmão da Maísa Não pode bater nela E agora, Maísa Vamos chamar um desenho? Vamos Então ensina aí pra galera Ensina o dedinho lá na tela E no três Roda Então vamos lá, hein Um, dois, três e Roda desenho! Bom dia, Joca Bom dia, pessoal aí de casa Tudo bem com vocês? E hoje eu estou aqui com um novo convidado especial O... Lucas Henrique de Oliveira Paz Lucas, conta pro pessoal aí de casa quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos e moro na parecida de Goiânia, setor com Minasul Hoje nós vamos estar fazendo uma brincadeirinha super divertida que você vai gostar muito A brincadeira é assim Eu vou esconder a bolinha embaixo de algum desses copos Aí eu vou embaralhar Eu vou embaralhar eles e você vai ter que adivinhar em qual que está E a gente vai começar com... Na primeira rodada a gente vai começar com dois copos E é assim Você errou na primeira, aí a gente vai de novo, só que com dois copos Você errou na terceira, a gente vai de novo com... Não, você errou na segunda, a gente vai de novo com dois copos Agora, se você errar de novo, a gente vai com três A gente vai... Se eu errar cada rodada Se eu errar, vai e volta com três Tipo isso É isso Vamos lá Com dois é muito fácil Você tem que prestar atenção Pra saber Em qual está E vocês aí de casa Mandem pra gente Aonde vocês acham que está na primeira, na segunda rodada Olha, ele acertou Sou muito boa nessa brincadeira Agora nós vamos com três Com três vai ficar um pouco mais complicado E se vocês fizerem aí Pode mandar foto pra gente Que a gente vai gostar bastante Saber que vocês fizeram essa brincadeira Aí com vocês Olha Pronto Gente, ele é muito bom Eu não teria acertado nenhum até agora Agora a gente vai com quatro Com quatro Pra minha é muito mais complicado Pra minha é mais fácil Vamos ver Aqui, ó Esse Agora vai ficar mais difícil Que eu vou embaralhar mais rápido Pronto Ah não, gente Assim não fica divertido Acertando toda, gente Que que é isso? Vamos Mais uma rodada A última rodada Com quatro Pronto 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 Não tem graça Não tem graça Não tem graça Isso, não tô gostando Que isso? Você quer mandar beijo pra alguém aí de casa? Eu quero mandar beijo pra minha mãe Pra minha avó Pro meu pai Pra todo mundo Minha família Então Se vocês fizerem Mandem fotos Vídeos que Nós aqui do Alegria na TV Vamos adorar Então Infelizmente Hoje o nosso quadro vai ficando por aqui E aguardem Nossas próximas brincadeiras Que vão ter várias divertidas aí Tchau, tchau Tchau Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz E o que? Cabeça, ombro, joelho e pé Estamos de volta E esse aqui é o seu bom dia com Joka É, pra começar bem as suas manhãs E aí, tá curtindo? Me conta, como é que tá sendo as suas férias? Eu quero saber Manda uma mensagem pro nosso Instagram Aqui, ó Arroba TV Alegria Pra eu poder saber tudinho que você tá fazendo Tá indo pra casa da vovó? Tá indo pro shopping? Tá indo pra fazenda? Eu quero saber E aí, já instalou o aplicativo da TV Alegria? Ainda não Tá marcando bobeira, né Arthur? Sim Se você não tá baixando Pega o seu celular Na loja de aplicativo E se é baixo esse negócio aí Que eu tenho certeza que você vai gostar A família inteira É isso mesmo Tem programa pra todo mundo Ô Mel Me conta uma coisa O que que você faz nas suas redes sociais? O que que você costuma postar lá? Nas minhas redes sociais? Eu não posto muita foto Mas eu posto algumas fotos A coisa que é mais fácil É dublar Dublar? Ah, então tá bom Peraí, peraí Eu vou falar uma coisa e você vai dublar, tá bom? Oi, eu sou a Mel Oi, eu sou a Mel Não, você vai dublar Não, você vai dublar Você só vai abrir a boca e fechar Não vai falar nada Oi, eu sou a Mel Eu acho o Joca O melhor de todo o planeta O Joca Ele é muito bonito Eu se fosse o Joca Eu ia ser muito famoso Porque o Joca Ele é o mais legal da TV Ah, ela dubla bem Muito bem Muito bem Agora a Isabela Vamos ver se a Isabela era boa de dublar Vai lá, Isabela Oi, eu sou o Joca Você pode me ver A Isabela, quando olha no espelho O espelho quebra Não dublou Tem que dublar isso Aí, enquanto o Joca olha Não quebra Isso que é engraçado Os outros quebram, mãe Ai, 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 ai E aí, você de casa Gostou de passar a manhã juntinho com a gente? Quem gostou de passar a manhã juntinho com a gente? Eu gostei Eu amei A gente assistiu o desenho Tá gostando dos desenhos? Que desenho você quer ver aqui no nosso programa? Manda pra gente Fala qual desenho Que aí a gente vai colocar aqui, ó Só pra você E agora, antes de ir embora Chegou a hora da gente mandar Beijoca Ih, chegou a hora da gente mandar Beijoca É, Mel Pra quem vai suas beijocas de hoje? As minhas beijocas Pra minha mãe Pro meu pai E pra minha vovó Muito bem Como é o nome de sua vovó? Patrícia A do Rio de Janeiro? Isso E eu tô esperando ela pra me levar lá pro Rio até hoje Ah Então eu vou mandar um beijo Pro todos os amiguinhos de casa Muito bem E você, Isabela? Pra quem vai suas beijocas? Vou mandar uma beijoca pra você Yeba Pessoal de casa Pra todo mundo que passou amanhã com a gente Pra minha mãe Pra minha irmã Pro meu pai Pra sua avó Pra minha avó Pra todo mundo que eu conheço Meus amigos Minha tia E pros ZTzinhos? Isso, adivinha o que eu ia falar? E pros ZTzinhos Muito bem Ah, teve alguém que pediu beijoca pra você ontem Quem? As baratinhas As baratinhas? Uhum Legal Beijos baratinhas É, elas ficam aqui no estúdio procurando Me assusta lá em casa Olha, Nanã, olha Elas ficam aqui no estúdio procurando Cadê Isabela? Cadê Isabela? Cadê Isabela? Ali, ó, tem um Ai, ai E você, Maísa? Pra quem você vai mandar beijoca? Pra minha mãe Uhum Pro meu irmão Seu irmão E pra minha tia e pro papai Pra sua tia e pra quem? Pro pai Pro pai E você, Arthur? Manda beijoca pro meu pai Pra minha mãe Pra... Pra toda mundo da minha família É, pra pessoal de casa aí Pra baratinha Pro ZTzinha A galáxia inteira Também pro... Pro... Pra planta Eba! Enfim, pra todo ser que respira E eu quero mandar uma beijoca Pra você que ficou aí, ó Grudadinho Que nem chiclete Promete Que você vai voltar amanhã Vem aqui pertinho de mim Vem aqui pertinho de mim Vem, 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 vem Corta aqui pertinho de mim Corta pra mim Vem aqui nem o tio Corta pra mim É você aí, ó Vem pertinho de mim Amanhã eu quero ver a sua companhia Pra te dar amor E alegria, tá bom? Te espero aqui amanhã, tá bom? Convida a sua turma Pra juntar junto com a gente Porque agora chegou a hora De dizer o quê? Tchau, tchau Chegou a hora De falar o quê? Tchau, tchau Chegou a hora De dizer o quê? Tchau, tchau Chegou a hora De falar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, Jô Tchau, Isabela Tchau Tchau, Maísa Tchau Tchau, Arthur Tchau Tchau, galera de casa Tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma